É no silêncio dessa noite, no ritmo levando a vida Talvez eu tenha muita sorte, observando a volta e a ida Às vezes no mercado na esquina, ou no posto de gasolina Se olhar de volta me anima, às vezes me deixa até sem rima Às vezes perco a noção, então mexe com a concentração Também engana a visão, às vezes é mais, às vezes não Se dentro do busão, ou junto numa lotação Vendo caminhando lá no calçadão, às vezes passeando de carrão Ou indo sofá comprar pão, será que é sonho ou imaginação? Até vendo na televisão, às vezes muita areia pro seu caminhão Às vezes passa a de bike, e eu correndo atrás que nem um cão Às vezes passa a de Nike, sandalinha ou sapato aldrão Tentação, já não sei mais o que faço, toda hora eu me embaraço Torço o pescoço, disfarço, e tiro o cigarro do massa Tropeço quando acelero o passo, acorda nesse compasso Às vezes tem, se não é escasso, fico com cara de barraço Às vezes na balada black, ela é de calça vinil, uma blusa e um Nike Às vezes, brunete, pirando rap, ginga no naipe A noite promete, topo os moleque Zica, nada te impede, já que é festa, chega nas tica Coloca as amiga, menina veneno, sabor tequila Malandro, pira, af, vai vendo, entra na fila Desfila na pista, nego delira, ela acha da hora As mina se morde, morre de inveja, ela adora Ela é Pandora, ela é Afrodite, ela vigora Ela é o agora, ela é o convite pra ir embora Aí é foda, será que é firmeza ou pensa na nota? Eu sou maloca, só ando falido, será que é bota? Às vezes me deixa pirado, pra um rap, o tanto inspirado Perturbado, olhar é de anjo, cobra o pecado Mano, se ela abraça o plano, eu gamo A sorte, pois o meu pano já é, tá teno Às vezes, não vamos Às vezes, se ela disse assim, se tiver afim Dá um rolezinho de namoradinho, porque esse neguinho Hoje tá facinho, digo Às vezes, tô arrumadinho, mesmo sem pedinho Ela olhou pra mim, deu um sorrisinho Vou num sapatinho, uma mina assim é tipo Às vezes, pelas três da matina, ela no balcão Vocês, de olho como se fosse a presa do falcão Sem leis, só que sua pressa só espanta a perfeição De vez, vacilão, fez feio e ela logo disse não Tô na devagar, te galantar, vou mais devagar, me levantar Me encantar, já me encantei, não vou negar Logo colei, se eu vim de lá, cumprimentei Sem arrastar, não inventei Não sei dançar, já descolei, mas o que eu sei posso mostrar que é Se você quiser, demorou que eu já tô querendo Sou romântico, mas se precisar, também sumo no sereno Tá me entendendo? Eu tenho boas intenções, mas não posso contar pra você agora não Porque as crianças tão vendo Se pá, ela só tá esperando alguém pela sorte Ou é presa esperando o leão pra dar o pote do fluxo Ou tranquila, ela quer uma noite, o homem da sua vida Mulher que se veste, bem se perfuma Tem seus pudores, tem sua luxúria Quem se arrisca, olha e não pisca Hipnotizado com ela na pisa Tá sem maldade ou se tem malícia Se veio sozinho ou se tá com as amigas Eu tento flagrar disfarçado na minha missão Ser discreto e chamar sua atenção Às vezes é que cola e dá sorte, eu não sei Espero olhar, cago e tá que é de lei Eu flagro de longe quem se precipita E fico na minha esperando minha vez Olha como se fosse, me dá uma chance Faça algo que me encante Rola um som boladão, dá queridos bons pra que a gente dança E eu chego mais perto, canto junto enquanto flerto Sem saber se vai dar certo ou não Mas mostro logo o que quero Seguro sua bela mão, me aproximo Te falo umas coisas bem perto do ouvido Te arranco um lindo sorriso, conquista O som é propício, te chamo pra pista Os braços se apoiam em meu ombro Minhas mãos seguram sua cintura Vem pro silêncio da noite comigo Que eu tô pra você e hoje a noite só sou Ela queria ter um rei Só que de coroa eu só tenho meu pai Falei de que adianta a marca Se o que vale é pele quando a roupa cai Ela tão cheirosa feito flor Eu tão marrento feito romário Mostrei o quanto tenho de amor Pra ver se ela esquece o tanto do salário Ela foi lá pra faculdade O professor falava, ela pensava em mim Aqui eu só pensava nela Nessa cidadela, eu nunca vi uma assim Ela vem, ela vai Todo mundo olha, digo pra vocês Você quer ter essa mulher? Vai saber qual é? Digo pra você Às vezes, né? Tenta sorte, irmão Chega tranquilão, sem causar criaca Mas acho que ela disse que não Afinal, né não? Eu deixei minha maca Às vezes, eu mereço mais Ou às vezes, nem arrumo nada Vale a tentativa, autoestima viva Uma alternativa, prepara a cantada Às vezes, se ela disser sim Se tiver afim, dá um rodezinho de namoradinho Porque esse neguinho hoje tá facinho Digo, às vezes, tô arrumadinho Mesmo sem pedinho Ela olhou pra mim Deu um sorrisinho Vou num sapatinho Uma mina assim É tipo Às vezes, às vezes, no silêncio da noite